Pessoal, eu tenho pregado muito sobre Isaías. Se você tem me acompanhado, eu tenho pregado. Eu preguei sobre Isaías e Ezequias do 15 anos. Foi Isaías 39, 38, 39. Preguei Isaías 40, que foi aquele negócio do renovar as forças, aquela pregação motivacional de ânimo, encorajamento. Mais dos que esperam no Senhor, renovarão a sua força. E hoje eu vou voltar para o capítulo 36 de Isaías. Daqui a pouco a gente prega o Isaías todinho. 36. É num momento especial onde a Síria está invadindo todas as cidades de Jerusalém e vai chegar na porta, ali nos muros de Jerusalém. O comandante de Sennacherib vai subir e vai começar a dizer uma série de ameaças para o rei Ezequias. Certo? E o que eu quero falar com essa mensagem? Eu quero tratar um conceito que é uma guerra de ideias, uma guerra de argumentos, uma guerra de ideologias, uma guerra no papo, uma guerra na fala, uma guerra que é só aqui, na conversa, que está acontecendo nesse momento. E muitas vezes, meu amigo, você e eu nunca pegamos numa arma sequer. Nunca demos um soco em ninguém. A gente não briga assim fisicamente, mas você já teve suas brigas no argumento. Você já teve as suas disputas na fala. Você já passou muitas horas, muitas vezes, tentando entender e compreender certas questões na sua vida e alguém tentou mudar a sua consciência, tentou mudar o seu voto, tentou mudar a sua compreensão sobre a vida, sobre a sua caminhada, sobre o seu emprego, sobre você. Os inúmeros discursos que a gente recebe todo dia tentando mudar a nossa consciência. Vamos lá? Mas você vai perceber que esse rapaz vai chegar na beira de Jerusalém, o comandante da Assíria, e vai começar a descascar para o seu rei Ezequias. Vamos lá? Vou pegar aqui só o comecinho para você perceber. Olha, Isaías 36, no verso 1. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. E o comandante de campo falou, Digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria. Aí ele já começou as abobrinhas dele. Em que você está baseando a sua confiança? Aí o pessoal lá na frente, os administradores do tempo, percebeu que ele estava falando numa língua que todo mundo entendia. e eles não queriam conversar com o cara, com todo mundo em cima do muro ouvindo a conversa. Aí eles disseram assim, no versículo 11. Então, Eliakim, Sébina e Joá disseram ao comandante, Por favor, fale com seus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não fale-se em hebraico, pois assim o povo que está sobre o muro entenderá. O comandante, porém, respondeu, Pensam que o meu senhor mandou-me dizer essas coisas só a vocês e ao seu senhor, e não aos homens que estão sentados no muro? Então, o comandante se pôs de pé e falou alto em hebraico, Não deixem Ezequias os enganes, ele não poderá livrar-os. Perceberam? O cara começou no conversa aqui, na conversa. Em quem vocês estão botando as suas confianças? E vai fazer um discurso grande, certo? Vão ser dois capítulos inteiros de conversa, de discurso, de palavra de ordem. Mas ele começou aqui. Aí o cara aqui, o administrador lá de Ezequias, falou, rapaz, fala aqui só entre nós aqui, rapaz, tu está botando medo no pessoal aí no muro? Vai ficar mal para mim. Fale aqui, converse aqui, que a gente entende a sua língua. Não, senhor, eu não vim falar só com vocês, não. Aí sentou, ficou mais alto, e começou a gritar para todo mundo que estava espiando, olha, não acredite no Ezequias, não. Vocês vão tudo se lascar. E soltou ali a conversa. Durante esse momento, você vai perceber que esse rapaz, o comandante de Senacrib, estava destruindo todas as cidades de Judá. E ele chegou aqui na beira de Jerusalém, e ele parou. E ele começou um outro tipo de guerra. Em dois capítulos grandes, nenhuma flecha vai ser atirada, nenhuma lança vai ser colocada, ninguém vai invadir a cidade, ninguém vai dar um murro, ninguém vai fazer nada. Vai ser só disputa aqui na conversa. E a conversa, às vezes, fere muito mais do que uma lança. Uma palavra, às vezes, é uma espada que enfia no nosso coração e pode machucar a gente, às vezes, por uma vida toda. E a gente carregar traumas seríssimos durante a vida toda por causa de uma palavra que disseram para a gente. Por isso, não é porque não está havendo uma guerra de fato que não esteja havendo uma guerra intelectual, uma guerra na mente e no coração do povo. Vejam, vou mostrar para vocês uma série de gráficos. Olha só, o comandante vai falar com o administrador do povo. O administrador do povo vai falar com Ezequias. Ezequias vai falar com Isaías. Está vendo? A conversa está indo embora. É assim que a conversa vai sendo dita. Aí, Deus fala com Isaías. Deus fala com Isaías. Isaías fala com Ezequias. Aí, Deus faz uma obra. O comandante tem que se retirar porque eu vi uma notícia lá que o rei dele estava lutando. Mas, de lá, mandou uma carta para o Ezequias para falar mais abobrinha com Ezequias. Ezequias ficou indignado e foi falar com Deus. Deus falou com Isaías que falou com Ezequias. Já pensou? Dois capítulos é assim. Essa conversa todinha acontecendo. Troca de mensagem. WhatsApp. Manda para Deus. Aí, Deus recebeu. Manda para Isaías. Manda para Ezequias. Agora, você não acredita e mandou outra ameaça. Manda para Deus. Manda para Deus. Trocando. Estão disputando uma guerra intelectual. Mas, não por isso, não tão pesada, não tão forte, não tão que arrebata o coração da gente. Então, meu amigo, argumento para lá, mensagem para cá, argumento para lá, mensagem para cá. E temos a sensação que um grande confronto está acontecendo. Aí, ele diz uma frasezinha nesse versículo que a gente leu. Diz assim. O meu senhor mandou-me dizer essas coisas. ou seja, o comandante que chegou na beira de Jerusalém disse, o meu rei lá me disse que eu tenho que falar para vocês essas coisas. O meu rei lá me deu um argumento, uma carta que eu tenho que falar para vocês. O que isso me diz? Que esse discurso não era um discurso de um bufão, não era um discurso de um cara arrogante, não era um discurso de um cara cheio de ego. Esse discurso foi preparado, organizado para minar de propósito a confiança e a esperança do povo. Por trás de um discurso às vezes tem uma agenda. Por trás de um discurso tem um objetivo. Por trás de um discurso tem um alvo determinado, preparado para alcançar um objetivo. Por isso, amigo, todo discurso que a gente escuta hoje em dia, toda a ideologia que tentam botar para você, ela tem uma agenda por trás. Ela tem uma ideia por trás. Ela tem um objetivo ao qual ela quer alcançar. Esse rapaz tinha uma agenda dada pelo rei dele para mudar a consciência e confiança do povo. E, quando ele entregou esse discurso, ele queria que o povo perdesse a sua fé. Então, por trás desses milhares de discursos que nós escutamos hoje em dia, existe uma intenção. Às vezes, essa é uma agenda positiva. Às vezes, o pai está fazendo um discurso para o filho para fazer esse filho melhorar de vida. É uma agenda positiva. E, às vezes, é uma agenda querendo pegar seu dinheiro, sua consciência, seu voto, querendo mudar você para um lugar ruim. Isso você tem que estar atento. Bom, e qual foi o que esse cara falou para o pessoal? E, de acordo com o que esse cara falou, são três coisas que ele falou que eu separei em três grupos, que são coisas importantíssimas, capazes de mudar o nosso coração e nossa consciência. E eu vou pegar a partir desses três pontos, são três coisas que o comandante do Senacrib falou, que vão trazer uma reflexão importante para a gente. A primeira coisa que ele falou é o seguinte, ele focou em destruir a confiança interna e externa do povo. Me acompanhe na leitura do texto, vai estar no versículo 5, diz assim, você diz que tem estratégia e força militar. Ele está gritando para o templo, para Jerusalém, está gritando para o Ezequias. Você diz que tem estratégia e força militar, mas só palavras vãs. São só palavras vãs. Está confiando nos seus aliados, no Egito, mas ele é uma cana esmagada, que, quando menos você esperar, ele vai furar a sua mão e de quem nela se apoia, porque ele vai te trair. Esse Egito, ele disse que vai te ajudar, mas na hora que você for precisar dele, cadê ele? Não vai vir, não. Você está achando que você tem aliado? Não tem, não. Você está achando que você tem estratégia? Rapaz, você só tem palavras, só tem papo. Ele está aqui ameaçando o povo, certo? Façamos agora um trato com o meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei dois mil cavalos se você puder pôr cavaleiros nele. Entendeu? Está dizendo assim, rapaz, você não tem nem exército. Eu tenho aqui dois mil cavalos, eu vou te dar, se você tiver dois mil homens para batalhar comigo, você não tem nem gente para batalhar comigo, porque você não é nada. Você não é ninguém. Ele está minando todas as possibilidades humanas do Ezequiel. Você não tem estratégia, você não tem ideia, você não tem sabedoria, você não tem gente, você não tem cavaleiro, você não tem exército, você não é ninguém. Você nem tem aliados, seus aliados não são nada. E muitas vezes são esse tipo de discurso que chega na porta da gente. Pode não ser um inimigo enfurecido, mas você já recebeu um discurso desse, de repente, de um pai. E o pai chegou para você, menino, tudo o que você faz dá errado. Quem são esses seus amigos? Nenhum dos teus amigos presta, teus aliados, né? Nenhum dos teus amigos presta. Ninguém que você pode, na hora que você precisar de um amigo desse, ninguém vai estar contigo. Tudo o que você faz dá errado. você diz que tem coisa para acontecer, que tem negócio para fechar, mas cadê esse negócio? Nunca vi negócio. Põe aqui dinheiro na minha mesa para ver se você tem dinheiro. Você nunca tem mil reais para me dar? Você nunca tem dois mil reais? Você é um cara que vive dizendo coisa, mas não faz nada? Já viu um discurso de um pai assim? Minando a sua confiança, minando quem você é. Às vezes é um professor, esse aluno não vai para frente, esse aluno não é bom, às vezes é um pastor que diz um discurso desse, às vezes é um colega de trabalho, às vezes é um chefe que diz que você não presta para nada. Não é isso? Minando a sua confiança, minando você, são discursos que todo dia a gente escuta, que são tão fortes e tão perigosos como o rapaz que chega ali com a arminha para roubar a nossa carteira. São discursos que estão destruindo a nossa consciência. E talvez você me diga, talvez, que há um inimigo que às vezes é mais interno, tem um comandante do Senacrib lá na sua mente dizendo, rapaz, tudo que eu tentei fazer na vida deu errado, eu nunca consigo me acertar com a minha esposa, eu não presto, eu não sou ninguém, eu não fui feito para ser feliz. Mas, talvez, o que esse comandante falou fosse verdade. De fato, a Síria era muito mais forte militarmente do que Israel, não era? Do que Jerusalém, Judá. Segue-se que o que esse cara falou não é tão mentira assim, o Egito não era confiável. Tem vezes que você recebe um discurso que é verdade e a verdade dói. Ezequias não tinha um exército grande. E, às vezes, um pai vai dizer uma verdade para você e ela vai doer porque é uma verdade. Alguém vai dizer, você está construindo a sua vida de uma forma equivocada, por isso que você está nessa situação e nessa vala. E você vai dizer, eu também estou atacando minha confiança, mas é verdade. Mas acontece que não é toda a verdade. Às vezes, uma verdade não é toda a verdade. E não é porque, de repente, ele não tem o maior número de exércitos que ele não possa ter confiança. Se lembra na Bíblia que tinha um rapaz chamado Davi e tinha um grande gigante chamado Golias? Quando Davi chegou para ele, chegou lá com as pedras e com o pau pequenininho, o que o gigante pensou? Você com essas pedras e pau você acha que eu sou um cachorro? Rapaz, estão passando vergonha vocês mandando esse rapaz aqui. Olha o tamanho desse rapaz, desse tamanho. Ficou dizendo uma verdade. Davi não era pequeno? Davi não estava vindo com pau e pedras? Mas não era toda a verdade sobre Davi. Davi tinha agilidade, tinha experiência, já tinha ganhado de urso, de leão, de várias coisas. Era um homem temente a Deus, confiante, foi lá e venceu porque o gigante ficou achando que era bom demais porque ele era grande. mas ele só viu uma verdade, mas não viu toda a verdade. Assim, meu amigo, é uma verdade sobre você, mas de repente é uma verdade ruim e eu olho para a sua vida e vejo que há coisas ruins na sua vida, mas isso não é toda a verdade sobre você, Deus te fez de uma forma maravilhosa e as coisas muito grandes na sua vida. E você pode estar encaixado no lugar errado. E você pode ser que você seja ruim vendendo, mas você pode ser um cara muito bom nas finanças. E você vai ser sempre frustrado vendendo, mas se eu te colocar nas finanças, você fica bom. E você tem muitas qualidades, apesar de que uma verdade sobre você possa ser ruim, possa ser difícil. E Satanás gosta de usar isso. Se lembra de que Satanás faz assim, Satanás na tentação. Jesus, sobe lá em cima do pináculo do templo e se joga. Aí você vai se jogar assim, aí vai vir os anjos, vai te pegar, aí todo mundo vai ver e você vai ficar famoso. Um milhão de visualizações. Vai ficar assim, dando entrevista. Porque lá no Salmo, lá diz que até os anjos dará ordem e eles vão te socorrer e não vão deixar você tropeçar. Satanás falou uma verdade? Falou, não foi? Mas foi toda a verdade? Não foi toda a verdade. Aí Jesus falou, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus fala, olha, Deus vai cuidar da gente, mas não faz por onde? Porque Deus não tem compromisso se você ficar metendo seus pés pelas mãos. Por isso não vai se jogar do prédio esperando que um anjo te segure. Falou uma verdade, mas não falou toda a verdade. De forma, meu irmão, que há coisas sobre a sua vida. Há verdade sobre a sua vida, mas não sou toda a verdade. Por que esse comandante parou e ficou conversando? Por que ele não atacou Jerusalém? Porque a cidade estava bem fortificada. Ezequias resolveu isso. Botou uma água que vinha por debaixo da terra e saía lá dentro. O cara podia ficar aqui acastelado dois anos que ninguém entrava. Ezequias fez o dever de casa. O comandante não podia entrar. Ezequias estava mais preparado do que o comandante estava dizendo. Senão ele tinha invadido. Vai ficar dois capítulos conversando, vai nada, invadia. Mas por que não invadiu? Porque ele estava forte. Entendeu? Então nem tudo que falam sobre você é verdade. Há muita coisa sobre você que é legal. Fecha parênteses aí. Foi um parênteses que eu abri aí para você. A outra coisa que ele falou que é muito legal diz assim, ele minou a confiança do povo em Deus. Primeiro ele minou a confiança pessoal, as minhas posses. O que eu tenho, meus exércitos, minha estratégia, meus aliados. Ele minou isso e disse, olha, vocês não têm nada capaz de nos enfrentar. E agora ele vai falar sobre uma característica espiritual. Olha só o que ele vai dizer. E se você disser, olha o argumento, a guerra de argumento, no Senhor, o nosso Deus, confiamos? Aí no 18 vai dizer assim, alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sephavaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? O que ele está dizendo? Vocês estão confiando em Deus? Pois tem vários deuses que a gente já derrotou e nenhum Deus conseguiu barrar a gente. Não é esse seu Deus que vai barrar a gente agora. E ele está minando a fé do povo porque uma pessoa com fé ela luta mais forte. Uma pessoa com fé ela luta por dois. Uma pessoa com fé levanta quando tinha todos os motivos para estar caído. Uma pessoa que tem um grupo que junto tem um propósito espiritual e tem uma fé em Deus ele pode multiplicar mais ele pode batalhar mais ele pode vencer mais e às vezes um grupo de 100 vence um grupo de 300. um grupo de 12 vence um grupo de 500 porque a fé faz isso a fé multiplica as nossas forças a fé não faz ir além adiante a nossa confiança em Deus é que sustenta a gente. Quantas vezes era para você estar jogado no chão mas você está aqui hoje. Quantas vezes era para tu estar destruído mas Deus não te levantou tua fé não te levantou não te deu força para caminhar não está aí lutando a fé faz isso nos levanta e ele sabe que para continuar lutando essa guerra vai ter que minar esse Deus que esse pessoal acredita então ele diminui Deus ele diz que Deus não é poderoso que Deus não pode que Deus não faz que Deus não é nada que Deus não vale nada existe um discurso tanto naquela época quanto hoje que vai dizer que seu Deus não vale nada que a sua fé não presta para nada e que você está perdendo tempo em crer em Deus a gente vive uma época em que as pessoas dizem assim fique na sua igreja e não saia da sua igreja ah mas eu queria fazer um trabalho nos colégios não no colégio ninguém precisa de igreja volte para a sua igreja fique na sua igreja mas a gente podia fazer um movimento político social não ninguém quer igreja um movimento político social fique na sua igreja a sua igreja que não presta para nada ela só serve para vocês ficarem lá dentro não faça nada fique calado fique lá mas a gente podia dar uma contribuição social levar o evangelho e levar o pão não se você quiser levar o pão tudo bem mas fique com seu Deus na sua igreja não fale de Deus não fale de Jesus não pregue para ninguém você e seu Deus fiquem guardados eles não prestam para nada a ciência vai dizer que seu Deus não presta as ideologias vão dizer que seu Deus não vale nada as políticas vão dizer que Deus também não presta por isso há um ataque direto à nossa fé de tal forma que a gente é crente na igreja mas quando a gente sai da igreja a gente tem medo de dizer o que a gente acredita na igreja a gente levanta a mão e dá glória a Deus mas no Facebook a gente não quer magoar ninguém e a gente fala só o que os outros querem ouvir porque as pessoas estão dizendo esse Deus seu Deus não serve para nada há um discurso há uma agenda há uma palavra dizendo não acredite em Deus ele não serve para você mais adiante vai ter mais um pedacinho e é o pedacinho final do discurso dele e esse vai ser forte ele vai usar uma estratégia uma fórmula que muitas vezes usam com a gente veja o versículo 16 depois de vencer o medo de vender o medo ele vai fazer o arremate com uma promessa diz assim não deem atenção a Ezequias assim diz o rei da Síria venham fazer as pazes comigo então cada um de vocês comerá sua própria videira e de sua própria figueira e beberá água de sua própria cisterna até que os leve para uma terra como a de vocês terra de cereal e de vinho terra de pão e de vinhas o que ele está fazendo depois que ele entregou o caos depois que ele entregou o medo depois ele disse que vocês estão assim à beira da morte que nada vai poder livrar vocês que vocês são o pior exército do mundo agora eu tenho uma proposta para vocês se vocês se renderem vocês não vão precisar ficar castelado aí dentro da cidade por dois anos vocês vão poder comer das suas vinhas vocês vão poder beber da sua água e eu vou levar vocês vou levar vocês cativo escravo vou levar vocês para minha terra lá e lá vocês vão ter cereal e vinho aí ele faz uma promessa meu irmão todo discurso é isso ele quer pegar você ele vende o medo ele vende o caos depois te entrega uma promessa possibilidade nenhuma de escapar depois diz mas se você fizer o que eu estou dizendo está aqui a solução tudo é assim nas políticas não são assim olha o caos que está a segurança pública olha a violência que está o Rio de Janeiro olha os marginal lá na rua olha se você não votar em mim você vai ser preso sequestrado seu filho vai morrer no sinal vai acabar a violência vai tomar de conta mas se você votar em mim você vai ter cereal você vai beber da sua cisterna você vai seguir o seu caminho você vai ter a sua vinha não é assim vende o caos ou então vai dizer se você votar nesses capitalistas você vai ser oprimido e os empresários vão tirar seus direitos e a previdência vai se acabar e você também vai fazer o caos mas se você votar aqui nos trabalhadores você vai ter um benefício você vai ter uma segurança você vai ter concurso público você vai ter um bocado de coisa vende o caos depois entrega uma promessa sabe por que você está assim? porque você não sacrificou dinheiro na igreja por isso o devorador está indo na sua casa ele está roubando as suas posses por isso que você está pobre por isso que você não é próspero mas se você depositar no altar do senhor uma oferta tudo na sua vida vai melhorar você vai ganhar um dente de ouro você vai ganhar uma promessa você vai ganhar uma inspiração você vai ter assim um áudio na sua garagem não vai demorar muito vende o caos entrega uma promessa e você fica eu não tenho saída meu Deus eu só posso aceitar o que esse cara está dizendo e me render viu a estratégia não é isso que fazem com a gente hoje todo mundo faz isso a gente está vivendo uma guerra midiática há uma guerra mental sendo travada olha seu discurso o discurso do comandante foi construído estrategicamente para minar o povo ele usou da fórmula medo e promessa e ele quis atingir a maior audiência possível perceba que ele quis falar na linguagem do povo que estava em cima dos muros ainda falou bem alto ele queria atingir o maior número de pessoas possível usar do medo e da promessa e ficar minando a confiança estrategicamente não se engane muitos outros discursos hoje seguem o mesmo caminho há especialistas que dizem que a gente por dia recebe mais de 35 mil mensagens por dia hoje no mundo de hoje a gente recebe mais de 35 mil orientações conselhos direções propagandas informações para você mudar sua consciência e todas elas estão dizendo se você não comprar o meu carro se você não fizer investimento com a gente se você não vier para a minha igreja se você não voltar no meu candidato o caos vai se estabelecer a todo tempo estão minando você com informações de todo tipo de espaço de lugar como discernir qual é a palavra boa como manter-se firme e não cair diante de tantos argumentos dos inimigos lá fora como compreender qual é a vontade de Deus para a minha vida hoje como construir uma consciência e é isso que eu quero construir com vocês tem um versículo na bíblia muito legal que é tudo isso que a gente está dizendo são dois versículos eu vou ler com vocês e vocês vão dizer é isso é isso preste atenção esse é forte esse é para guardar esse é para marcar é para botar no face depois certo? diz assim Efésios 4 14 o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro entendeu aí já? o propósito é que você não seja jogado de lá para cá com ventos de doutrina de lá para cá e são criados por homens astutos e espertos que fazem um discurso exatamente para levar você para o lado dele entendeu? a gente precisa ser mais firme que isso então vem a conclusão dele ele diz antes seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é o cabeça o Cristo e essa frase é fantástica antes tem um cara sendo levado para um lado para o outro para o vento de doutrina pela esperteza pela astúcia pela conversa pelos argumentos e vai para lá e vem para cá o cara está hoje nessa igreja amanhã está fora da igreja amanhã está no espiritismo aí depois volta para a igreja de novo aí vai para a católica aí o cara diz um negócio na TV ele vira outra coisa o cara está para todo lado onde manda o cara vai até fez um despacho outro dia o negócio é fazer o que o povo está dizendo antes seguimos a verdade ou seja existe uma verdade há argumento de todo lado mas existe uma verdade às vezes é difícil de achar mas não quer dizer porque é difícil de achar que a gente não tem que procurar e tem gente que diz se ninguém consegue dizer direito qual é a verdade direito então ninguém tem não é assim também não procure os fundamentos procure estudar procure crescer nessa verdade existe uma verdade que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia dizendo que está pago e hoje temos paz com Deus por causa disso e podemos andar com esse Jesus Cristo até o dia final onde vamos ser ressuscitados e moramos com Deus no céu existe uma verdade de perdão de pecados de restauração de mudança de vida agora essa verdade a gente precisa crescer nela cresçamos em tudo que ao cabeça é Cristo não é só saber que tem a verdade mas eu estou crescendo nessa verdade eu tenho ficado sólido nessa verdade eu tenho me desenvolvido nessa verdade eu sei que tem uma verdade eu tenho que crescer nessa verdade e a terceira coisa que esse verso diz em amor porque se uma verdade sem amor não é verdade algo dito sem amor não é algo legal ainda que eu dê os meus bens aos mais pobres ou morresse em favor de alguém se não tivesse amor de nada valeria o amor serve para não endurecer o nosso coração o amor serve para deixar nossas intenções puras o amor é o fundamento de todas as coisas porque Deus é amor verdade amor crescimento esse é um caminho legal para a gente conseguir resistir você lembra daquela passagem bíblica aquele cidadão que construiu uma casa sobre a rocha veio os ventos veio a tempestade e a casa não caiu quem é essa pessoa aquele que tem os meus mandamentos e os pratica que construiu a casa sobre a rocha legal né por isso que a bíblia diz não vos conformeis com esse mundo não tome a forma desse mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que podeis experimentar a boa perfeita e agradável palavra vontade de Deus mas se o mundo tem um discurso e aqui eu vou fazer uma curva que mina nossa fé e nossa confiança Deus também tem um discurso que nos devolve a esperança então no capítulo 37 você vai perceber que o texto vai fazer uma curva e o Ezequias vai começar a falar com Isaías Isaías com Deus e Deus vai entrar na jogada eu vou resumir os versículos em algumas pontuações mas Deus vai entrar na jogada e vai começar a dar resposta para o comandante e para o Senaqueribe e a resposta de Deus é fantástica para a nossa vida é como se eu ampliasse esse versículo de Efésios é como se eu desse mais profundidade a isso olha só quando o Ezequias recebeu lá as ameaças e ficou super chateado ele foi buscar a Deus aí disse assim olha só Isaías 37 quando o rei Ezequias soube disso rasgou suas vestes vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor aí Deus falou assim para ele ouvi sua oração acerca de Senaqueribe rei da Síria é a primeira coisa que você tem que entender que ao receber uma ameaça dessa ao receber uma afirmação um discurso uma agressão dessa você tem que ter uma posição não de arrogância mas de humildade ele rasgou as suas vestes ficou humilde e foi buscar a Deus a gente não deve repelir um discurso desse com egocentrismo com arrogância a gente tem que buscar a verdade e Ezequias foi orar foi consultar o profeta foi consultar a palavra de Deus foi consultar Deus era isso que Deus queria então ele orou a Deus e Deus disse o que? eu ouvi as suas orações ou seja só é né? como é que você quer ouvir a resposta de Deus sobre a sua oração se você nunca orou então primeiro você ora depois Deus responde a sua oração se você não orou então Deus não vai responder você quer resposta de Deus quando vier o movimento quando vier a onda quando vier a decisão vai se entregar ao Senhor vai orar ao Senhor vai buscar o Senhor e Deus vai responder a sua oração primeira ação humildade e buscar a Deus a segunda coisa que aconteceu Deus respondeu e falou assim não tenha medo das palavras que você ouviu isso é muito massa parece Jesus não temas crê somente não tenha medo da palavra que você ouviu das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim a gente sempre escuta essas palavras de não tenha medo como se fosse um pedido olha tenha medo não faz um esforço para não ter medo mas às vezes a gente tem que olhar essas palavras como uma ordem eu não estou pedindo para você não ter medo eu estou ordenando que você não tenha medo é uma ordem você tem que obedecer não é que você tem que sentir você tem que obedecer aí você não vou fazer eu estou com medo eu não sei pode ser estou assim o cara está me ameaçando eu não tenho saída não tenha medo porque se você tiver medo você vai tomar a decisão errada e você vai pegar a proposta do Senaquerib feche essa porta que é o gancho que o cara te pega porque o cara te pega pelo medo se você não tiver medo você não cai na cilada se você não tiver medo você não cai na conversa se você fechar a porta do medo você toma decisões melhores na vida enquanto você tem medo você cai na conversa do medo promessa enquanto você tem medo o cara te pega bota o gancho te arrasta e leva para onde você quer onde ele quer por isso feche o medo do seu coração para você começar a ter boas decisões na vida não seja guiado pelo medo bacana né não tenha medo das palavras que você ouviu não fique preso no medo aí Deus vai descer a lenha certo e a palavra 22 esta é a palavra contra ele sim aí Deus está falando com o cidadão que ameaçou certo eu separei alguns versículos que os capítulos é grande certo você insultou ao senhor por meio dos seus mensageiros eu ouvi as suas conversas viu eu ouvi suas mensagens do WhatsApp eu ouvi estou lendo estou lendo chegar no céu a gente vai conversar daquelas conversas que você teve eu ouvi a sua conversa por meio dos seus mensageiros eu porei soberania de Deus onisciência sei onde você está quando sai e quando retorna e como você se enfurece contra mim eu sei onde você está eu sei onde você se esconde onde você dorme onde você volta quando você vai atacar quando não vai estou sabendo de tudo sim contra mim você se enfurece o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos por isso porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca e o farei voltar pelo caminho de onde veio por isso assim diz o senhor acerca do rei da Síria ele não entra sequer não virá diante dele com escudo nem construirá rampas de cerco contra ela pelo caminho por onde veio voltará não entrará nessa cidade declara o senhor bufo né o cara sabe fazer conversa mas Deus também tem as conversas dele rapaz estou ouvindo mas deixa eu te conversar um negócio aqui contigo tu está se achando muita coisa né seu senacrib está se achando tu vai disparar uma flecha vai ficar só nessa conversa aí tu vai voltar para onde tu veio senacrib tinha os melhores exércitos tinha as melhores competências tinha as melhores posições mas contra o Deus do impossível não tem o que fazer Deus é soberano Deus é onipresente é onipotente e onisciente por isso meu amigo não caia na conversa dos outros que acham que estão com a bola toda você tem Deus e quem tem Deus tem tudo quem tem Deus está bem quem tem Deus não precisa ter medo porque Deus batalha por nós Deus é o nosso refúgio é a nossa fortaleza socorro bem presente na adversidade a gente não precisa ter medo Deus entende ele sabe como você está ele sabe a sua circunstância ele sabe quem está te ameaçando ele sabe o que escreveram sobre você entendeu tem alguém que escreveu sobre você Deus sabe e está fazendo justiça na sua causa Deus tinha total controle da situação e nada do que o comandante falou aconteceu sabe a conversa todinha do comandante nada sabe a conversa todinha que querem fazer você se lascar todinho nada vai acontecer é só conversa porque se a gente escutasse as conversas que estão por aí o mundo tinha acabado umas sete vezes nos últimos dois anos aí não tinha não e os meteoro que vai se chocar é as profecias que o Júpiter vai fazer não sei das quantas e que vai ter um terremoto e os anos 2012 rapaz o mundo tinha acabado se a gente for escutar essa conversa mas nada aconteceu e pode ser meu amigo que você foi assaltado um dia mas se for ouvir o que todo mundo disse que vai acontecer com você você nem estava aqui quantas coisas Deus já te livrou quantas coisas Deus já mudou o teu caminho que você era para ter experimentado um negócio difícil mas está aqui vivo certinho correto é verdade que a gente vai enfrentar umas situações mas muitas vezes tudo que dizem não acontece nada porque Deus sabe o que está fazendo Deus sabe para onde está andando antes seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo daquele que é o cabeça Cristo eu vou chamando já o pessoal do louvor mas eu quero terminar com dois versículos que aconteceu no final certo e esse aqui é velho testamento feelings né esquema velho testamento certo então aí Deus mandou o anjo dele o anjo do senhor saiu e matou 185 mil homens do acampamento assírio né o anjo vai lá dá uma situação e resolve lá para o Ezequias que está pegando lá para ele o anjo foi matou 185 mil o Senacribe estava querendo dois mil do Ezequias para montar nos cavalos né aí o anjo saiu matou 185 mil do assírio quando o povo se levantou na manhã seguinte só havia cadáveres assim Senacribe rei da assíria fugiu do acampamento voltou para Nínive e lá ficou e diz depois que ele foi assassinado se você procurar essa história na história tem dizendo que o cara fugiu mesmo sabia na versão lá dos escritos da assíria diz que ele teve que retornar de Jerusalém que teve que fugir de Jerusalém não está escrito como está na Bíblia né mas está escrito que o cara fugiu meu amigo há um anjo sendo liberado do Senhor para a sua vida sobre a sua causa e já está indo resolver aquele problema que você está aflito Deus está dizendo estão atacando meus servos deixa eu mandar um anjo aqui para resolver a situação por isso acredite nisso Deus batalha por você Deus luta por você há uma esperança renovada para a sua vida não acredite nos discursos que dizem que tudo vai se acabar seu Deus é maior que todas as coisas nem que seja no céu porque nossa morada aqui é transitória nem que seja no céu tem uma música agora animada certo eu vou cantar uma música animada a gente vai cantar uma música animada você quer que eu comece devagar não bota animada mesmo que vai dar certo eu vou seguir com fé o meu Deus é maior que os meus problemas eu não temerei com Jesus eu vou além vamos cantar isso como um final de culto bem legal bem animado e aí quando a gente terminar de cantar os irmãos já estão liberados tá certo vamos levantar todo mundo de pé vamos cantar de pé vamos fazer uma grande celebração vamos cantar com força tá eu vou seguir com fé com força hein pessoal